Música Então Zé, como é que tu estás? Estás bem ou não? Haha! Amiguinhos, sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Resident Evil 4. Zé Zocas, próxima semana de 9 a 16 vai andar meio estranha, porque eu vou estar de férias, vou até ao México, vou apanhar sol, vou estar com a minha silvinha, vou estar com amigos, vou-me divertir. O canal vai ter até o último episódio de Resident Evil, vamos terminá-lo. Vamos à percura de Ashley na torre do relógio, vamos terminar Resident Evil. E o que é que vai... Amiguinhos? Não. E o que é que vai acontecer mais? Vou ter uma série que tenho pendente a uma série de tempo, que é Death Space Remake, que também está brutal, que eu vou lançar. E vamos continuar a ter uns episodiozinhos de contrabando. Eu estou a dizer isto porquê? Para te dar uma justificação. Porque é que o canal vai andar meio estranho. Pode haver dias em que só temos um vídeo. Eu não sei o que é que eu vou deixar gravado. Mesmo na semana anterior eu ir para o México tenho muita coisa para fazer fora de casa. A trabalho, nomeadamente também cenas da casa. Eu vou ter que ir à obra e tudo mais. Por isso, é o que é. Zé Zocas, bora, venham desse lado. Venham ali, rebentem com esse like. Espero contar com a vossa companhia. E vamos terminar Resident Evil. Estou-me a divertir para caralho. Está a ser gravado o dia 1 de Abril. E não, não é mentira. É verdade. Vou mesmo. Férias. Ok? Nós estamos na Torre do Relógio. E supostamente vamos salvar... Porque nos foi dito pela Ada no episódio passado. Que era aqui que estava... Ashley. Ai, é tanto tesouro ali dentro. Temos umas quantas garnadas, já repararam? Ai, esta estátua. Havia uma estátua que nos perseguia em Resident Evil 4. Uma cena extremamente ridícula, meu. Que caralho está tudo esparvalhão. Oh, meu Deus. Como é que estás? E não viste o que é que eu fiz no teu trono com o ovo no episódio passado? Já é a segunda vez que... Que dizes para a malta me matar. Eles não têm grande hipótese. Agora são boés, mas como é que eu me vou safar aqui? Oh, chefe. Agora não há nada disto que eu queria fazer. Mas pronto, está feito. Era bem isto que eu queria fazer também. Foi grande desperdiço. Mas pronto, é o quê? Queria limpar 3 ou 4 gás ao mesmo tempo. Mas não resultou, não é? Não há nada disto que eu queria fazer. Caraca, continuam a ouvir mal também Eles estão onde, meu? Tem muita tralha aqui para apanhar Por isso, aqui no piso zero Tenho aqui uma coisita Que fica aqui à frente Talvez aqui Boa, é isto mesmo Ok, mais uma barra de ouro Nice Vamos começar a subir Vamos ter provavelmente muita malta para eliminar, não? Estás bem? Olha, não gostaste Eu pus de costas, porque é que eu não lhe dei o body slam? Então, estás bem? Não gostas, né? Olha, olha Ah, ok Aqui mudou Ah, shit Está a ouvir malta debaixo Está a ouvir malta debaixo Está a ouvir malta debaixo Aqui, é isso? Então, estás bem? Está a ouvir malta debaixo 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 Vamos ter que ir atrás do fogo aqui, não é? Quer dizer, podia... Não Agora Caralho Caralho Não há aqui nada Não há aqui nada Não há aqui nada E o meu Deus Que que é isso? Ah, eu Ah, que que é isso? Tá aí a vir a bola, não Ah, pô, não, tá lá agora Tá lá agora Tá lá agora A bola não tá a vir, não, não tá Então o que que eu faço aqui? Vou pular do fogo pro tijmo O que que eu faço? O que que eu faço aqui? Tenho que arranjar aqui maneira de De me refundir A bola aqui acerta-me, não, aqui A bola aqui passa de surra, não é? Será? É, boa Então vai continuar a mandar bolas, não? Deve continuar, não é? Então já vinha a cena, não? A bola, não, não veio outra bola Ah, vem, 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 vem Boa A jogar Vai lá, outra bola Só ver se... O que é que deixámos para trás Que eu não consigo me aperceber Se eu disparar nisto Ele é capaz de ir com os porcos, não? Não Para Aí está E a bola vem de onde mesmo? Só para a gente saber O gajo liberta e a bola vem de onde? O gajo clica aqui Nem vi Nem vi onde é que ela caiu Mas pronto, está a matar a malta toda É o que interessa Não é? E havia uma teca deles, não Vem mais? Vem Anda, bebê Agora que eu vou libertar mais disto Tenho aqui mais para vocês Onde é que a bola vem? Ah, cai aqui, ok Será que vai matar mais alguém, não? Matou, não é? Matou Boa Há mais? Podem continuar a ver se quiser, não é, meu? Presas fáceis Extremamente fáceis Deixa eu ver se há mais alguém Ah, mais um Aqui Vamos aqui mais Mais Matou mais alguém, não? Ah, arrebentou com isto Consigo voltar tudo atrás por aqui agora E ela cai aqui atrás Já percebi Bora Já percebi porque é que tinha o buraco Bora, vamos até lá acima E as gás continuam a cuspir fogo Agora o que precisamos é de entrar aqui no meio, meu Mas naquelas escadas estão ali à frente, provavelmente, não é? Ah, está ali qual Claro Ok Boa Abrir isto Bem Relógio Bem Ah, temos aqui algo para ali Será para aqui, não? Como é que será que está, amiguinhos? Estou mesmo de frente, meu Hum Bom, não sei Bora Vamos subir isto Ah, não, está aqui, está aqui, está aqui Ah, não, não Eu pensava que era isto, mas não é Isto agora sobe Ah, está aqui, ok Está aqui Então, estás bem? Ah, está aqui Oh, shit, 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 oh Bom, mas eu aqui consigo, acho que consigo eliminar o gajo de vermelho rapidamente. Porque o gajo é que os mete em paranoia, não é? Mas aqui precisava, era de... Precisava de um... Como é que se chama? Ajudem-me. Precisava de isto. Deixa-me ver se dá para fabricar. Diz-me que dá, por favor. Por favor, dá para fabricar um. É só isto que eu preciso, mais nada. Aliás, até vou fabricar mais que um, não. Magnum, não é? Ok, para. Tentar ali já uns tirinhos de sniper, não é? Pronto, está feito. Boa. Este aqui vai já aqui. E os outros dois vão vir. Eu vou-lhes dar coins quando eles vierem, não é? Tá. Não sei se eu matei alguém, se não. Mas é o que é. Vamos jogar. Agora não se transformaram, porquê? Porque eu matei o outro gajo de lá em baixo, não é? Vou-lhe ter reitado aqui aquilo. Não para nada, merda nenhuma. Não para nada, merda nenhuma. O que é isso? Graças! Ok... Vidinha pouca, né? Tá? Mais um! Morreu este, morreu sozinho. Agora a minha grande pergunta é, será que posso ir lá para baixo? Ah, sim, não é? Gostava de ir lá para baixo para apanhar tudo o que ficou para trás, não é? Muita tralha, não é? Deu lá pelo menos dois tesouros lá para baixo, mas se isto não parava de subir, sabia que havia alguma maneira de eu conseguir parar o elevador ou não? É que aqui nem temos forma de sair. Tanto que estes ferros aqui não me deixavam ir para as plataformas. Eu podia ir para as plataformas e voltar outra vez e apanhar os tesouros, não é? Pode ser que isto esteja para baixar, não sei. Bom, bora. Chega. Olá? Caralho, só estava nada à espera disto. Tão lá uma caixa em baixo por apanhar-me. Bom, bora Bom, isto também é assim Tu não tens asas para voar para sair daqui Subiste, faz ter que descer, não é, Ricardo? Acho eu Ok, isto está aqui amarelo porquê? Ok Ok Oh, Ashley Garadlo That son of a bitch 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 Vida sopa na vida, velho Sopa na vida, não é? Que araças ficou aquela merda, não? Ok Ok, é mais para a frente, ok Sério É ali, aliás Está ali, olha Bom, vamos já tratar deste à distância, não? Pistola, se calhar, não? Vocês não têm mira, mas eu tenho, olha aqui Esta pistola é hora de tal Aconselho muito vocês a fazer E depois a comprar, em troca de espinélios, a coronha Oh, oh Baixa-te-ze Consegues? Boa Bem jogado Diamante amarelo Deixa-me só dar aqui uma checada Era bom, era Bom, vamos combinar o que aqui? Ricardo Vamos combinar amarelo com azul Dá muito mais, certo? Hum? Ah, ok Já percebi Já percebi O amarelo é sempre o mais valioso Não Amarelo Vamos ao andar de vergonha Sem gângo estril, não é? Agarradlo 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 Então morres aqui, velho Isto deve ser bossa aqui outra vez Agora neste nível, não? Deixa-me ver se é Alô, stranger Como você está, stranger? Estás bem, maluco? O que é que tens aqui, escondido? Ah? Isto vai aonde, não? Ah? Ok Boa, 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 boa Boa dica, meu caro Vai lá ver o que é que eu tenho aqui para ti Ah, não tenho muito para vender Para ser muito sincero, meu Não tenho muito para vender Vou guardar estas duas coisas Até tê-las completas Vou vender o Alls and Rubieten, meu Vou vender, Ricardo Isto e isto Não tenho muito É tudo maluco, não tem diferença Obrigado Ah Ah Vou reparar o colete Que é sempre bom Reparar o colete O que é que eu posso fazer mais? Vamos guardar para aqui, não é? Vamos guardar para aqui É o que é? Ah Era mal pensado Mesmo por causa que não temos vida, não é? Deixa eu ver Temos uma planta amarela, não O que é que eu faço? Vou sem vida, vou sem Não, tenho ali uma vidinha Bom, é o que é? Vou conservar as cenas que temos Bora Vamos dar aqui um save E siga Vamos provavelmente agora combater contra o... O puto, será? Não sei, já vamos ver Aqui está tudo apanhado Deixamos lá só uma cena dentro para apanhar Vamos para não sei o que é Bora Felizmente Uh Pacetas Pacetitas Muitas pacetas Não é? Ok Bem bonito, castelo, não é? O chupo está muito bom Adoro estes remakes, meu Eu sou maluco por estes remakes, guys Maluco Aí está ele Ainda não tivemos com o... Grande Lord Saddler Né? Né? Uh-oh Achas que botaste, hein? Quero... 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 Tentar perceber como é que a gente vai derrotar... Tentar perceber como é que a gente vai derrotar... Aquela bandinha de cenoura é bem bacana, né? Que bonito, que bonito, que bonito... Que bonito... Oh, chupo Oh, chupo Ah 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 Não bacana... Uma musiquinha bacana para o boss, né? Abre lá a boca, velho Dando Acho que Oh shit Watch your language my lord What would others think of you This means death It's long Miserable Caracas You die me Are you sick of me Wait You never have been born You demon child I'll send you back To the hell you deserve Corra Quando Quero lhe dar um quick scope O gajo boas Ai que acun Caracas Véio Desta que eu não estava à espera E ficamos sem coleta A partir daqui já dói A partir daqui já dói Ahem Why do you flee? You insolent Ah 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 Essa vai da lixada acertando o gajo A sword A sword Sorte Vai, 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 vai Ah, come on, guys You too, is that it? It is, isn't it? I know it is Damn you, damn you, damn you Damn you Bastard, trouble soon, bastard Vida poucas és, vida pouquinha, vida pouquinha, vida pouquinha Vou-lhes passar mal com este gajo Já lhe devia estar a dar uma magnumzada, né? Mas não queria estar a utilizar a magnum So don't get to carry the way You'll be just seeing this over Leave me out of your crappy script Well then Why don't you show me what a first class crypt is like Do your own actions Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, superlily To be right who you can't I can't move on I can't move on To irregular meter Cancel die As you desire Either way suits you wonderful Foi isso que era um acto de deficiência? Você é simplesmente precioso! Você é um pequeno, pequeno homem! O tempo está chegando para a sua última cena! Apenas o seu destino! Não tem sido uma vez em casa! Apenas o seu destino! Apenas o seu destino! Apenas o seu destino! Apenas as pessoas! Então, bolacito, vamos lá, até o final do final. Você está morto! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver se apanhámos tudo. Morriam-me umas 3 ou 4 vezes, sei lá, não faço ideia. Morriam-me uma teca de vezes, uns 3 ou 4. Estava a tentar combater com o gajo lá embaixo e lá embaixo feitos-me. E apanhava-me, atirava-se, mordia-me, acabou. Depois de me morder a sopa. Bom, está tudo? Bom, está tudo. Urso, quando tu consegues deixar uma munição para trás, é impressionante. Aqui neste canto? Ah, deve ser no piso de cima, não consegues lá chegar, é isso? Bora, vira-te. Bora, vamos-nos embora. Talvez aqui, não. Não. Ah, está ali no canto. Não dá para chegar. Só se eu fosse voador, é ali. Não é que estes gajos vão por uma porra de um coiso. Bom, bora, vamos até lá fora. Deixem-me só olhar para aqui, meu. Estamos péssimos em, sei lá, em tudo, não é? Queria apanhar mais... Olha aqui. Ah, ficámos agora por um bocadinho de recursos, meu. Não vou gastar, ok? Podia estar a fazer munições de sniper. Podia. Quantas tens de... Três. Fala apenas gastar recurso nisso. É o que é, meu. Temos seis aqui também. Bora. É o que é. Tens de aguentar com as munições que tens. Let's go. Bora. Aqui fora também não parece haver nada. Vamos até lá fora. Acabamos com o... Com o Zé Ramon. Não é? Finalmente. Vamos aqui muita coisinha para apanhar. Pode ser que seja aquilo que nós estamos à espera. Quem sabe. Pelo menos munição de pistola é com fartura, né? Não apanhámos aquilo que eu precisava, né? Aí. Anda lá, meu. Pode ser que ele venda. Será que ele venda? Será que vai estar com ele se quer? Bora. Anda. Let's go. Bora, amiguinhos. Mais um boss. Falta-nos Lord Saddler, que deve ser o último, logicamente. Falta-nos Krauser. E não nos falta mais grande coisa, né? Temos Krauser. O Krauser deve ter umas fases também para o matarmos. E falta Lord Saddler. Que só o vimos em pensamento quando ele está a mexer com o nosso... Com a nossa infeção. Aí está ele. O que você acha que você está a mexer com ela? Bora. Não era isto que eu precisava, meu. Era os outros recursos. Para. Para. Ah, porra. Está isto, meu. Ah. Farto de olhar e não vi isto em lado nenhum. Amarelo. Deixa-me lá ver o que é que eu consigo fazer com o amarelo. Não dá nada. Precisa é desmoral, dois mil. A cena é essa. Ih, tem aqui muita coisa que se calhar vendíamos, não? Não exagero. Ok. O que é que temos aqui? Ah. Não conseguiu realizar o seu comando final de manter o garoto longe do caminho da perversidade. Notei o temperamento maligno no mestre Ramon, que acabámos com ele felizmente, durante a sua juventude. Quando ele descobriu que uma criada zombou dele, dizendo, pulgarcito, pelas suas costas, chamou-a em seus aposentos privados. Depois de forçá-la a se ajoelhar, Ramon enxercou o rosto dela com um frasco de ácido sulfúrico que tirou do seu bolso. O jovem mestre observava satisfeito enquanto a serva se contorcia a engonia à medida que a pele derretia no seu rosto. O seu sorriso perverso assombra os meus sonhos até hoje. Com o passar do tempo, a deslealdade de Ramon só aumentou e aquele culto infernal logo descobriu que poderia se aproveitar de seu coração vulnerável. Demónios malditos! Eles manipularam o mestre Ramon e o transformaram em um fantoche. E o pior de tudo, conseguiram usá-lo para libertar de las plagas que a família Salazar tanto esforçou para manter trancafiadas aqui nas catacumbas. Senhor Diego, fique tranquilo. Pretendo viajar, vigiar o mestre Ramon até ao fim, seja qual for o seu destino. Como ser fiel da família Salazar, desde o meu nascimento, é meu dever e penitência a vocês. Morre, queres morrer? Morre, velho. Queres morrer? Morre, velho. Yes, 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 yes. Boa. Nice. Já ficamos com munições bacanas para depois encarar o Krauser. Não sei se vamos andar aos tiros com ele, mas vamos certamente, não é? Já conseguimos aqui seis balinhas. Pá, seis balas já dá para acabar com o boss, velho, não é? Principalmente isto está na porra da... De uma dificuldade maldita, não é? De uma dificuldade, de um dano maldito. Bora. Luz carmezim. Perfeito. Não sei para onde é que nos vai levar, mas vamos atrás dele, não é? Ok. Mais uma ervinha. Mais. Aqui mais uma sininha para apanhar, ou não? Não. E aqui nada, não é? Não há nada e siga. Bora, vamos nos meter no barco. Vamos lá. Bora. Vamos a isso. Vamos atrás do Krauser. Será o próximo boss. Ada? Aida. Então, meu amor, como é que estás? Vamos jogar lá com ela agora? Será? Não sei, amiguinhos. Se vamos, não vamos. Bom, mais um capítulo. O que é que fizemos aqui? Conseguimos derrotar Ramon Salazar e derrotámos cinco inimigos com as bolas de ferro na torre do relógio. Foi quando aquela porra ia toda a cair. Morremos sete vezes, infelizmente, e terminámos numa hora e este capítulo foi bom. Eu sei que o episódio vai curtíssimo, pá, porque fiz algumas pausas e porque tivemos uma carrada de tempo a tentar passar o maluco do Ramon, não é? Por isso vamos avançar um bocadinho mais neste episódio. Vocês merecem. Estou em lado a lado com o Rickzão, dia após dia. Bora. O que é que será que Ada quer? É a grande pergunta. Você parece que você tem algo a dizer. Bem, me parece. Yeah, passado. Leon S. Kennedy. Houve quem tivesse cruzado comigo no início do jogo quando eu o chamei de Leon S. Kennedy. Eu sei que o S quer dizer o nome que nós sabemos que ele tem, que eu não me estou a lembrar qual é que é. Mas a Ada também lhe chamou de Leon S. Kennedy. O que é que tu achas? Está-te a tentar usar, como sempre o fez, não é? Ah, que caraças. Sempre a mesma história, não é? O meu balão zurro, não é? Bom, capítulo 13. Estamos a pequenos passos da parte final do jogo, amiguinhos. Bora. Vamos avançar. E vamos atrás de Ashley, para ali. O confronto final vai ser ali, amiguinhos. Bora. Basicamente, se formos a ver, só faltam... Trouxe três capítulos. O 16º capítulo é a fuga, se bem me lembro. Olha, aí está ela. Olha, aí está ela. E se me tentar, vai me derrotar, vai me derrotar, vai me derrotar tudo, não é? E se eu já consegui destruir, será que está? Não. Bom, bora. Bom, por aqui não vais conseguir passar, logicamente. Assim que passares, isto vai-te repeter tudo, não é? Consegues subir aqui e desmantelar aquilo por trás, não é? Boa. Ah, mudar apenas de sítio. Ok. Ok. Está aqui o nosso amigo. Boa. Ok. Isto vai para onde? Nossa ideia. Temos ali, alguém foi enterrado ali, não sei quem, mas alguém foi e a gente já vai ver isso. Ok. Mais umas pesetezinhas, está sempre jeito, não é? Para ali não vamos. Ok. Expulsos pelos soldados cruéis, estamos exilados, a grama é seca, as árvores infrutíferas, uma expiação, aguardamos. Esta ilha isolada é o nosso purgatório, mas não se desesperem, irmãos e irmãs, a nossa hora virá. Esther Sadler. Provavelmente um dos anos passados de Sadler, ou o próprio Lord Sadler, não sei. Bom, bora. O que é que eu vou fazer? Avançamos ali com aquilo, vamos falar aqui com o nosso amigo, apesar de não termos muito como te vender, irmão, infelizmente. Não tenho aqui grande bosta para te vender, tenho sim coisas para trocar. o mapa do tesouro da ilha, seria interessante, não era? Bora. Mais. Mais nada, não é? Podemos comprar mais? Será que isto vale muito? Não, acho que isto vale pouco isto, é? Ah, só vale 2,5. Estupidez de estar a gastar. Deixa-me só olhar para aqui. Ah, Ricardo. Isto logicamente não deve dar para fazer nada. Aqui não dá para pôr nada ainda. Vou-te vender... Três e ficam cinco. Três e ficam cinco. Vou-te vender isto, isto. Chave pequena, já não posso utilizar duas. Aí acabámos por ficar com duas chaves pequenas. Três e ficam cinco. Um onze. Infelizmente foi, mas pronto, é o que é? Bora. Ah, Ricardo. É lá, vinte de damage. Vinte de damage. Trocarmos pela nossa... É que vamos fazer muito dinheiro. Percebem o que é que eu vos quero dizer? Vamos fazer muito dinheiro nela, ok? Vamos fazer muito dinheiro nela. E com noventa e três, eu consigo comprar... A killer que me dá já vinte de dano. E falta evoluir. E tem uma pequena mira. O que é que vocês acham? Tanto que a Magnum é complicada de acertar. É, vou subir isso. E vamos vender a Magnum. Bora. Ah, vou vender esta mira também, não é? Bora. Ok. Vou comprar a killer. Não era mal comprámos isto, mas vou comprar... Vou turbiná-la, guys. Vamos reparar. Vamos reparar. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vou vender esta peça também. Vou vender esta peça também. Apesar disto, não me dá muito dinheiro, acho que não. E vou vender estas minas aderentes também. Obrigado. Ok. Nice. Só tem as sete balas. Isto leva a bala de quê? Leva balas iguais às da... Da Magnum, não é? Acho que sim. Mas pelo menos temos uma mira. Conseguimos pôr as balas no sítio certo e temos mais dame que o que tínhamos. Bom, bora. Foi a opção que tomaste. É aquela que vais seguir. Bora. Deixa-me... Ricardo. Bora. Está feito. Está feito. Vamos seguir, amiguinhos. Bora. Vamos seguir. Vamos. Bom, temos ali umas mininhas. Pelo menos temos uma arma mais BDS do que a Magnum. Ok. Quando eu digo mais BDS é em termos de dano. Esta desativamos contra a parede. Boa. Mas isto vai ficar para trás, meu. Vai ficar bué para trás. Vai ficar bué para trás. Como é que eu vou conseguir aceder ali, meu? Bom, bora. Vamos continuar. Vou ter que passar por dentro da casa, não é? Senão vou ser apanhado. Certamente. Não, estás bem? Será que eu consigo bater por trás? Ok. Bem. Já me viu, não? Não me parece. Podes vir aqui. Oh, shit. Pois. Não foi muito boa ideia. Não foi muito boa ideia. E tu quem és? Ninguém sabe. Mas que se diz. Agora, és o maior. Boa. Bem aí. Trazes o braço cheio de munição. Boa. Este não é parvo de vir cá, certo? Claro que não é. Parvo de vir cá. Bom jogado. Aqui temos... Este zé que não sei de onde é que ele veio, não é? Tá mal. Está a tirar merdas lá de cima, não sei de onde. Está este aqui. Ok. É mau para caraças ele. Bem, temos este parvalhão aqui também. Vai ter que tombar. Bem. Já foi, não? Boa. Foi mais fácil do que eu pensava. Está com damage do caraças, não é? Vamos subir aqui. Está com um good damage, mano. Vamos desligar isto. Boa. Quem é que está aí a vir? Está a sair daqui. Oh, shit. Quem é que me vai acertar mais? Aqui. Baixa. Tá. Boa. Que eu ia lá para baixo. Oh, shit. Ah, tu sobe escadas. Ah, claro. Se tens braços, sobe escadas, não é, Ricardo? O que é que tu achas? Eu sei que posso atirar uma flashbang. Mas não vale a pena, ok, amiguinhos? Estar a gastar uma. Prefiro quando estiver mais densamente ocupado com uma alta desta. Bem. Bem. Está? Bem. Boa. Estás bem? Boa. Tá? Vai. Vai, vem aí. Puxa o nosso. Boa. Vai, vai, vai. Fecha a mira. Vai. Tá? Boa. Mais. Ok, dois. Vai. 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 Ok. aqui é aquela passagem do lado lá, que temos aqui alguma coisa para apanhar, que está aqui bem escondidona bem deixa-me lá só dar aqui uma chacadazinha quadrado é mesmo isto que precisávamos que nos vai dar uma guita ai mãezinha do céu a guita diz, 46 paus 46 paus vamos lá vender isto, também é só para examinar vamos lá no estudinho atrás vender isto tudo então cara do atário, como é que estás? estás bem? ricardo, 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 ricardo pum 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 e as chaves pequenas que estão aqui também são para vender deixa-as tardes também não dá dinheiro nenhum deixa-as tardes vamos turbinar terminar o que? deixa-me ver restaura a faca vamos restaura a colete vamos 26 e é o que? está feito e vamos avançar talvez mais um bocadinho vamos avançar mais um bocadinho vamos avançar mais um bocadinho ai 1 hora e 12 não, vamos terminar por aqui sei que não avançámos muito mas vamos terminar por aqui vamos limpar esta parte toda exterior para o próximo episódio temos ali muita zona ainda para ir está-me a dar trigger isto aqui mas também não vou perder tempo com isto como é que eu venho buscar aqui isto desse lado o que tu vais fazer eu sei que é arrebentar com esse like obrigado pela tua companhia link na descrição já sabes 6 de 9 a 16 vou estar de férias apanhar um solinho maravilhoso a comer umas farritas com um sombrero na cabeça no México Zé mas um abraço a todos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri